Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da inelegibilidade do Bolsonaro. O processo está correndo no TSE, o primeiro processo correndo com uma celeridade nunca vista na história do TSE, o processo da inelegibilidade do Bolsonaro. Realmente uma coisa impressionante, vocês lembram o projeto da inelegibilidade da Dilma e do Michel Temer lá de 2014, que foi julgado, já era quase 2017, já era o Temer governando quando foi a decisão, quando foi o julgamento. Pois é, o do caso do Bolsonaro não teve essa não, começou no passado, já está tendo um julgamento agora, é rápido, menos de seis meses depois da eleição, não, pouco mais de seis meses depois da eleição, cerca de seis meses depois da eleição já está tendo um julgamento e com tudo indicando que Bolsonaro vai se tornar inelegível. Ontem teve o voto do relator, é muito engraçado porque a esquerda já está comemorando como se ele fosse inelegível. Não, esse é o voto do relator, muito embora a gente ache que ele vai acabar assim, inelegível. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, economia do War Thunder melhor que a do Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro, como vocês sabem, começou no dia 22 de junho, a data 22 de junho foi escolhida a dedo pelo Alexandre de Moraes. 22 era o número do Bolsonaro na eleição, ou seja, ele está dizendo que de cara foi mesmo para espizinhar, está querendo realmente a inelegibilidade dele. E começou lá no dia 22 com as argumentações orais dos advogados e coisa e tal. Eles fizeram lá as conclusões da apresentação deles. Aí agora, no dia de ontem, no dia 27 de junho, foi a leitura do voto do relator. O voto do relator, o Benedito Gonçalves, também conhecido como ministro, missão dada é missão cumprida. Então, a gente já sabia que o voto dele seria pela inelegibilidade do Bolsonaro, isso já está mais do que claro, para fazer esse voto. Além da coisa absolutamente fora do padrão da votação ultra rápida no TSE, o TSE nunca é rápido nas suas ações, até porque ele tem uma desculpa muito boa para isso. A próxima eleição é só em 2026. Então, que diferença faz votar agora ou votar daqui a dois anos, três anos? A diferença que faz, a gente sabe qual que é. A diferença é que, neste momento, ainda tem muita gente contra Bolsonaro, ainda tem muita gente com a cabeça quente por conta da propaganda política. Daqui a dois, três anos, o governo Lula já vai estar totalmente fazendo água e muita gente vai estar clamando pela volta do Bolsonaro. Então, eles têm que fazer essa votação o quanto antes, enquanto essa ideia do Bolsonaro ainda está presente na cabeça das pessoas. Então, esse é o ponto. Por isso que eles têm que votar tão rápido. Daí, incrivelmente, a justiça do TSE virou extremamente rápida. Muito importante, tem que julgar tudo rápido e coisa e tal. Então, fizeram essa votação. O voto do Benedito Silva, como esperado, é justamente contra Bolsonaro, vai pela inelegibilidade. Ele disse que, olha só, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Bolsonaro, é porque o pedido tinha mais coisa, além de tornar ele inelegível. Mas, no final, vai tornar ele inelegível pela prática de abuso político e uso de meios indevidos de comunicação nas eleições de 2022 em relação à sua responsabilidade direta pela conduta ilícita praticada em benefício da sua reeleição. E aqui já é o primeiro grande coisa que eu já falei, que não tem como que você vai dizer que criticar urna eletrônica gerou voto para Bolsonaro. Isso não tem nenhuma lógica. Ao contrário, criticar urna eletrônica tira voto da pessoa, porque os eleitores daquela pessoa que acreditam nela, é aí que eles não vão ter interesse em ir votar. Para que ele vai votar se a urna não funciona? Então, no final das contas, isso daí foi uma coisa que não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma ligação nisso daí. Mas, como vocês sabem, a gente já passou, o STF e o TSE aqui no Brasil já estão na época da pós-verdade, do pós-direito. Eles decidem o que é certo e o que é errado, o que está escrito na lei pouco importa. Até porque, até o julgamento anterior, o julgamento da Dilma e do Temer, havia a indicação de que para haver a condenação, a ineligibilidade, você deveria comprovar que aquele ato, de fato, afetou o resultado final da eleição. Como que você pode comprovar? Cadê a comprovação de que realmente essa reunião com os embaixadores afetou o resultado das eleições? Não tem nada dizendo isso. Ao contrário, se afetou foi para piorar Bolsonaro, não para melhorar alguma coisa. E é por conta disso que várias outras ações desse tipo foram descartadas, porque não tem como comprovar que aquela ação, por mais que tenha sido uma campanha antes do tempo, ou gasto de dinheiro público, como foi no caso da Dilma e do Temer, não havia indicação de que aquilo havia, de fato, afetado o resultado da eleição. Esse sempre foi o entendimento do TSE. Agora, no caso de Bolsonaro, não precisa mais. Acabou. Agora, falou alguma coisa, pronto, já vai para a ineligibilidade. Aqui, os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado, o Jair Bolsonaro... Ah, a propósito, tem duas coisas importantes aqui, duas coisas que são resultados importantes. Primeiro, excluiu o Braga Neto. Então, o Braga Neto não está ineligível. Segundo, deu oito anos de ineligibilidade para o Bolsonaro a partir da eleição de 2022. Ou seja, isso significa que Bolsonaro está fora da eleição de 2026. E apenas dessa. Ele pode candidatar de novo em 2030, ou pelo menos eleição presidencial. Ele está fora em tese de 2024, 2026 e 2028. Ele pode se candidatar em 2030 novamente. É uma informação que as pessoas podem fazer uso dela para algum planejamento. Então, o Braga Neto está fora. O Braga Neto não se tornou ineligível. Pelo menos o voto não é para isso. E uma coisa muito importante, como eu falei, o pessoal da esquerda já está comemorando como se tivesse ganho. Então, eu também acho que vai ganhar, mas ainda não ganharam. Esse é só o voto do relator. Então, está dizendo aqui, olha só, os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado, Bolsonaro, na condição de presidente da república, candidato à reeleição em 2022, esgarçaram a normalidade democrática e isonomia. Como assim? Ele criticou a urna. A urna é a mesma para os dois lados. Isso não muda a isonomia. A normalidade democrática também, no final das contas, não foi rompida. Esgarçaram. Tem esse crime? Onde é que está isso no código penal ou no código eleitoral? Não tem isso lá. Isso é outra coisa. Como eu falei, a gente está na era do pós-direito. Não interessa muito o que está escrito na lei. O que interessa é a posição política lá do ministro. Ao propor uma cruzada contra uma inexistente para fraudar as eleições, eu não entendi, deve estar faltando alguma palavra aqui, né? Uma inexistente conspiração para fraudar eleições, cruzada contra uma inexistente fraude nas eleições, eu não sei o que ele está aqui dizer aqui, mas dá para ver que faltou uma palavra aqui na coisa, né? Ele não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e fazendo campanha. De novo, como você faz campanha pedindo voto para você? Se você fala que a urna não funciona, você está falando para as pessoas para não votarem, porque não adianta, né? A urna não funciona. Então, ou seja, no final das contas, para que votar se a urna não funciona? Como que isso é fazer campanha para ele, né? A recusa de valor ao conhecimento técnico e respeito das urnas e repulsa a autoridades do TSE foram manejadas como ferramenta de engajamento. De novo, não vi isso, não entendo como esse engajamento refletiria na eleição. De fato, eu sempre deixei minha posição clara, sempre falei que a urna não tem problema nenhum, eu não vi problema nenhum na urna, não vi nada que indicasse fraude ali, e olha que muita gente me mandou um monte de número estranho, de gráfico, não sei o que lá, olha aqui, não, olha só como é que está estranho isso, coisa e tal. E eu falei o que eu falo toda vez, número estranho tem qualquer estatística de qualquer coisa, ainda mais eleição. Eleição tem sempre número estranho. Não tem nada que indicasse fraude de urna ali, né? O que pode-se dizer que teve algum posicionamento foi justamente isso, foi do TSE que, na minha visão, claramente, na hora de fiscalizar comunicação na rede social, foi muito mais duro contra Bolsonaro do que na hora de fiscalizar as rádios lá do Nordeste, naquela coisa ali. Tinha que ter o mesmo peso nisso daí, né? Ficou estranho essa história. Mas, enfim, também não dá pra saber se isso influenciou a eleição a ponto de mudar a eleição. Não tem como saber. Enfim, embora eu ache que é um absurdo realmente questionar a urna eletrônica, não tem nenhum motivo pra isso, no final das contas, isso não afeta, isso não é algo que ajuda ele a se eleger. Não tem essa lógica aqui, né? Enfim, ele não terminou o voto dele ainda. Ele disse que vai concluir o voto no final, mas ele já adiantou que o voto dele é pela inelegibilidade do Bolsonaro. Então, já adiantou isso daí, né? E você vê como é que esse pessoal... Na verdade, o fato de Bolsonaro não ter caído durante o governo já foi um negócio impressionante, porque esse pessoal queria derrubar Bolsonaro. O objetivo deles era derrubar Bolsonaro. Aqui, o primeiro investigado violou ostensivamente os deveres de presidência da República. Peraí, isso é um processo de impeachment? Porque isso não tem nada a ver com o processo eleitoral, no final das contas. Mas, mais uma vez, claramente é um julgamento político, claramente querem tornar Bolsonaro ineligível por motivos políticos. Do ponto de vista jurídico, não tem nada. E como se não bastasse, o Alexandre de Moraes parece que já fez um assédiozinho ao Raul Araújo e ao Nunes Marques para que eles não peçam vista ao julgamento. Eles querem que tudo seja julgado e que Bolsonaro seja declarado ineligível imediatamente. Então, o julgamento agora deve continuar com o voto do relator da ação, o Benedito Gonçalves. Então, hoje, dia 28, a ação deve ser retomada depois da conclusão do voto do Benedito Gonçalves. Deve votar o Raul Araújo, que foi indicado pelo Bolsonaro e poderia pedir vistas ao processo, mas, aparentemente, vamos ver qual foi o teor da conversa do Xandão aqui. O que o Xandão ameaçou esse pessoal? Mas, enfim, o Raul Araújo pode pedir vista hoje nesse processo. Depois votam vários outros juízes lá do TSE e, no final, é Nunes Marques e o último é o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Então, existem duas possibilidades de pedido de vista. O Raul Araújo pode pedir vista agora. Ele pode ficar com o processo em vista até seis meses, então, adiaria esse processo e depois votam os outros. Os outros todos são esperados. É todo mundo da turma do PT, do Alexandre de Moraes. Então, os outros, é esperado que eles votem com o relator. O fato de não ter nenhuma lógica ou voto do relator é apenas detalhes. É possível que o Raul Araújo e o Nunes Marques votem contra, abram dissidência pela não inelegibilidade do Bolsonaro, mas vamos ver qual vai ser o voto, vamos ver como é que vai caminhar esse processo aqui. De qualquer forma, como diz aqui o Flávio Dino, já está tudo combinado, já está tudo certo, já está tudo comprado, tudo certinho para ter a inelegibilidade do Bolsonaro. E é uma coisa complicada isso, como eu disse para vocês. Eu acho que é um absurdo esse tipo de coisa, mas, por outro lado, vai expor ainda mais o governo Lula, porque eu tenho a impressão que o Bolsonaro, estando inelegível, a coisa vai pegar para o Lula. Sem o medo do Bolsonaro voltar, o Lula tem muito menos apoio entre as elites aristocráticas socialistas aqui do Brasil. Está arriscado isso ser o tiro de prata no Lula, ao invés de atingir Bolsonaro. Estão mirando no Bolsonaro, vão atingir Lula. E, bem ou mal, Bolsonaro volta em 2030. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.